Muito boa noite, estamos de volta pela Rede CNT para mais um jogo do poder. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha e eu recebo honrosamente aqui nos estudos da CNT, Emerson Serve, professor da Universidade Federal do Paraná e o meu amigo, escritor, Carlos Alberto Pessoa, que acaba de lançar um livro, título de O Velho e Rude Esporte Bretão. O que é, afinal de contas, essa... Deixa eu começar com você, depois eu vou ali para o Emerson. Boa noite, é um prazer vir aqui e voltar a CNT, onde eu trabalhei tempos atrás, na Mesa Redonda, com o Fernando Gomes, o Cicupira, o Valmir, e vir aqui para participar de um programa do meu querido Rochinha, que é parceirinho de tantas noitadas... Nem tantas. Nem tantas, mas bem comportadas noitadas. É um amigo bacana e independente das nossas posições ideológicas, bastante bem definidas e bem diferentes. O livro é uma seleção daquilo que eu acho que é produzido melhor numa carreira jornalística que começa lá na minha cidade, lá em Irati, na Aurora da Minha Vida, lá por 55, 56, e que prossegue aqui em Curitiba e profissionalmente. Na maioria dos jornais eu escrevi, tinha coluna, sempre com coluna assinada no Estado, depois na Gazeta do Povo. E a Origem é um livro que eu nasci em 2000, acho que foi ano 2000, de letra. É um livro grande, muito bonito, mas que, por uma infelicidade da edição, saiu com o disquete que foi para rodar o livro, saiu com muitos erros de revisão. O disquete não estava realizado, aquele. Então, foi uma catástrofe para o livro, um livro tão bonito, tão bacana. Mas aquele livro tinha textos não futebolísticos. Eu falava de boxe, falava de basquete, os outros esportes que eu gosto também. Esse não, esse é só sobre futebol, mas com uma outra diferença, com duas outras diferenças. Os textos que foram publicados lá no De Letra e publicados originalmente na Gazeta do Povo foram bastante enxugados, cortados. Todas as gorduras, Rochinha, e todas as pelancas, todas aquelas coisas que lhe enche linguiça, que é inevitável no jornalismo, porque você tem um espaço a... Você tem que preencher. Exatamente. Às vezes, história, você tem mais coisas e outras menos. Então, eu acho que o ideal seria que esse espaço fosse modulável. Mas não é. Então, eu tirei todo o texto, os textos estão bastante enxutos. E eu acrescentei um material novo, bastante novo, mais de um terço do livro, de algo que eu publiquei no site oficial do Atlético, quando o Mário Celso Petralha era o presidente e o Mauro Osman era o diretor de comunicação. O título da coluna lá era um estranho no linha, porque eu sou um coxa branca, escrevendo no site do Atlético. Mas escrevia profissionalmente, aliás, era muito bem remunerado. Então, o livro junta essa antologia desses textos. O livro está muito bonito. Essa capa, eu acho, é um achado, não é minha, do Gui Zamoner, que é um arquiteto e artista gráfico de classe internacional. E ela é bacana, ela é chamativa. E teve um lançamento que eu fiquei muito feliz. Porque, entre outras coisas, a grana vai ser dirigida, foi dirigida, já está lá, no Centro de Educação João Paulo II, que é uma experiência muito interessante. Inclusive, antes de a gente entrar aqui, eu falei para o Emerson, que é um professor, que eu acho que a universidade deve olhar essa experiência muito atentamente. porque é uma tentativa, é uma luta da cultura contra a natureza, simplificando um pouco. Porque é uma escola de primeiro mundo para alunos de periferia. Então, tudo que você imagina que uma escola de primeiro mundo possa ter, ou uma escola por excelência, deva ter, essa escola criada pelo Belmiro, lá em Piracuara, tem. Tem psicólogos, tem médicos, tem tudo que você precisa. E as crianças são crianças de periferia. Então, é uma tentativa muito bonita, que é totalmente privada, não tem grana pública. E eu acho que vale a pena a gente apostar nesse desafio. É, o futebol tem esse... Claro, claro. E esse resultado, a gente acaba unindo, você está unindo útil ao agradável. Emerson, você dá um espetáculo no futebol também. O que você acha do futebol como elemento de... No época da ditadura, a gente acusava que o futebol era um elemento de dissuasão das massas. Como é que você vê isso aí, o efeito do futebol? O grande sociólogo brasileiro, talvez o maior do sociólogo brasileiro, o Otaviani, dizia que quem nunca sentou numa arquibancada de estádio não conhece a alma brasileira. O Brasil está ali representado. Não é só povão, não é o país. Não, por favor. É cada vez menos povão. E ali você tem o retrato de fenômenos sociológicos que são muito aparentes. Aliás, eu já ouvi gente sustentando a tese de que tem que deixar o ingresso mais caro para que o clube arrecade mais e para que selecione realmente, haja um processo de associação de pessoas ao clube. Isso certamente... Eu fui ao jogo do Santos e América na Vila Belmiro. Na quarta-feira retrasada, eu estava lá na Vila Belmiro, um jogo importantíssimo da Libertadores, e o estádio não estava cheio. O preço do ingresso era R$ 7,80. Quer dizer, isso realmente afasta as pessoas... É, Rocha, tem uma discussão... Eu me posiciono ao lado daqueles que defendem o ingresso mais caro, por várias razões. A primeira é a seguinte, futebol é um esporte muito... É um espetáculo... Não é um esporte porque é profissional. É um espetáculo muito caro, de 22 jogadores, muitíssimo... Estou falando de primeira divisão. Sim. Muitíssimo bem remunerado, tem toda uma parafernália que exige o jogo, tá? E o povão, isso é, vamos dizer, os adidos e mal pagos, como diria o Atular Rezende, que ganham um, dois, três, até cinco... Não tem bala, não tem tempo, não tem disposição para ir ao estádio. Foram os grandes estádios. Mas isso implica em uma outra providência, você tem que liberar o jogo na TV aberta de graça, então, para... Não é assim, mas tem a TV aberta, a TV aberta é... Na praça, na praça, na praça, né? Porque se você não, se ele não tem dinheiro para ir ao estádio, ele tem que ver os... Não, mas ele vê na televisão, na televisão dele. Na TV aberta. Na TV aberta dele. A TV banca, a TV tem que pagar. Não pode, não tem nada... Não há almoço grátis, tem que pagar e pagar caro, que é o que a Globo faz. E nós chegamos num nível, hoje, a gente tem que repensar, repensar não, tendo que dar algumas informações. Esse fenômeno de os europeus virem aqui e levarem as joias da coroa está na iminência de acabar. Por uma simples e boa razão. O faturamento dos nossos clubes está do nível do deles. O Corinthians, no ano da graça de 2010, teve o segundo ou terceiro maior faturamento bruto do mundo. Parece que apenas o Manchester United faturou mais que o Esporte Clube Corinthians Paulista, de São Paulo. E o Flamengo, essas equipes todas. Rochinha, e Emerson, agora com esse novo contrato da TV, você sabe quando é que vai rolar? É um bilhão de dólares. Depois a gente esquece o seguinte, o Brasil tem um mercado... Olha, o mercado europeu, os mercados nacionais europeus, são titicas, perto do nosso. Nós somos 200 milhões de habitantes. Quem gosta de futebol não são 200 milhões. É um pouco mais de um terço. É gente, pabu. Sim, 70 milhões de habitantes é mais que a Itália, é mais que a França, é mais que a Inglaterra. Só pede para a Alemanha e para a Rússia. O nosso mercado futebolístico. E outra coisa, não é de pobre. Tem aquela coisa. Tem que lembrar que o nosso PIB já é o quinto, não sei, o sétimo PIB do mundo. Dois trilhões de dólares. Não é uma brincadeira. Tem outra coisa. Agora, só um instantinho, eu vou ter que chamar um intervalo e eu queria voltar com você daí e me respondendo como é que acerta essa equação. Porque o futebol é um esporte popular no Brasil. Eu vou ter que ir ao intervalo e volto em seguida, daqui a pouquinho, não saia daí. Hoje nós estamos sem Twitter. Daqui a pouquinho eu volto. Nossa ideia é essa. Como é que é, Bela? Não acho. Como é que é que... Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo hoje com Emerson Servi e Carlos Alberto Pessoa. Estávamos falando de futebol no primeiro bloco, do livro, do Pessoa. Então, eu digo o seguinte, esse movimento é um movimento claro hoje nos clubes de primeira divisão, nos clubes maiores, de tentar elevar o preço do ingresso. Qual é a solução para manter a popularidade do futebol? Então, o futebol é um esporte e vai continuar sendo o esporte mais popular do Brasil. Quer dizer, na verdade, o esporte mais popular do Brasil é o vôlei. O futebol está acima de qualquer coisa. Não dá para comparar. A gente costuma só confundir esse futebol de alto rendimento, altamente profissionalizado, com o futebol brasileiro. O futebol brasileiro vai muito além disso. Então, esses esportes, os 60 clubes da série A, B e C do Brasil, esses 60 clubes extremamente profissionalizados, que têm um orçamento grande, os orçamentos são muito maiores que o orçamento da maioria dos municípios desse país, desses clubes. Isso é uma faceta do futebol no Brasil, mas não é só isso. O futebol, esse futebol popular, esse futebol que vai continuar levando as pessoas para os estádios, esse é o futebol dos campeonatos metropolitanos, esse é o futebol amador, no sentido de fazer por amor aquela prática esportiva. E isso nós temos, isso os europeus não têm. Os europeus só têm o showbiz, eles não têm essa outra coisa. É isso, talvez isso explique o fato da gente ter uma produção de craques absurda. No primeiro bloco, você estava falando, eu estava me lembrando que em janeiro, agora, um domingo eu estava em casa e eu tinha dois jogos de futebol para assistir. Eu tinha um jogo do campeonato holandês e eu tinha uma final do campeonato metropolitano de São Paulo. Era aniversário de São Paulo, de manhã eles fizeram o campeonato metropolitano, que é, os atletas são... E a rede vida, né, eles... A rede vida, lá no Pacaembu era o jogo. Olha, não tinha a menor dúvida. O jogo de auxiliares de pedreiros brasileiros era muito, mas muito melhor que o jogo profissional da Holanda. Mas muito melhor. Então, eu acabei assistindo o futebol brasileiro, que é, que não se enquadra nesse modelo de futebol, de alto rendimento. É outra coisa. Eu achei, veja bem, o estímulo é global. É uma coisa que está falando aqui. Claro. Então, eu diria aí, qual é a tendência? Quando nós, aqui no Brasil, ainda temos essa coisa obsoleta, nos repassam mais. Não faz mais sentido aquela coisa. Com a possível exceção de São Paulo, todos os outros campeonatos, essas coisas são literalmente entrevistados. O Dr. Néstor também se fala. Então, o que ele poderia fazer? Que ele se estende ao campeonato brasileiro, ao ano todo, não, porque é a partir do segundo semestre. Essa Copa Brasileira, que teria essa Copa Brasileira, que é uma competição que eu amo, mas ela tinha que ser aberta, como é, como a declaterna, quer dizer, se for os amadores, todo mundo entra. E você vai, é uma barbada você, você tem 12 datas para chegar ao campeão, você faz ao longo da temporada. Nós vamos ter, agora, pessoal, nós vamos ter algumas mudanças no calendário do futebol brasileiro. Parece que tem a previsão para que isso aconteça. É, aí... Eles têm melhorado, né? Ah, melhorou, melhorou mil por cento. Já havia uma mudança, inclusive, no calendário do brasileiro, muda de semestre. É, aí tem... Aí depois vem, só para me emendar aqui, e depois vem a questão da Copa do Mundo. Tá, sim. Porque já havia um pouco de política no meio. O que você acha que essa mudança que vai haver no calendário do futebol brasileiro vai produzir de alteração de efeito e, concomitantemente, vindo a Copa das Confederações e a Copa do Mundo? É, isso aí é fácil de explicar. Nós temos que acertar nosso passo pelo passo europeu. Por quê? Pelo seguinte. Bom, todas as grandes competições internacionais de seleções vão nas férias deles. Que é, entre eles, junto àquela coisa. Isto é, no auge da temporada 12. Então, nós temos que adaptar, acertar o passo para que, em uma hora daqui a um ano, dois anos, todas as vezes que o Brasil for participar de uma Copa do Mundo, de outra Olimpíada... Não tem que ter uma preocupação. Claro, estamos em férias. Então, o que vai acontecer? As férias do jogo serão, será no final do ano, tá? A temporada vai passar de um ano para o outro, porque ela vai começar no segundo semestre e atravessa o ano. De agosto ou de agosto ou de agosto? Isso, então fica, então seria em 2010, 2011, tá? E hoje, nesse sentido, vai ser... Aí seria a Copa do Mundo. Tá. Nesse contexto, para nós, aqui no Brasil. Não atrapalhará nada. Mas isso vai acrescentar o que para mais essa Copa do Mundo, em termos de... Eu acho que em algum... Veja bem, claro, se você começa a comparar ainda as redes de deficiências sociais que nós temos, porque ainda tem muita deficiência social. E aí, o IBGE acabou de observar uma série de dados, nós temos 16 milhões de miseráveis e praticamente absolutos. Não é pouco. Mas já foi muito maior isso. Tá? Nesses anos todos aí, isso vai de longe, gradativamente, de 20 mil. Então, ainda temos muita coisa para fazer nesta área, em saúde, educação, saneamento básico e tal. Agora, não podemos esquecer, é um lugar de educação, que é uma Copa do Mundo, né? Então, o futebol é o esporte da Copa do Mundo. E esse espetáculo é um espetáculo normal para um bilionista de pessoas do Mundo, é um momento, é uma hora de a gente... É uma divulgação natural do que é o país, a complexidade de que agora somos um país muito complexo, muito rico. Isso aqui é uma brincadeira de 300 metros quadrados com 1.200 pessoas, então quase 200 milhões de pessoas, 8 milhões de carros quadrados, os climas no Brasil são diversificados, se encontram 5, 6, 7 ou 8 climas aqui, e o futebol, aí só pá, dá pra cima, enfim, e nós deixamos há muito tempo já de ser um país sobre 200 mil, como éramos, aí, sei lá, há 50, 60 anos atrás, nós bancamos uma Copa em 50. Tá precisando bancar uma linha. Mas aí junto com a Olimpíada, se você perguntar pra mim, eu ainda sou da turma que gostaria que tanto esta Copa com esta Olimpíada, que viram ali, fossem realizadas aqui no Brasil mais, um pouco mais pra frente. Então eu estou fazendo, dando esses argumentos contra as minhas convicções mais íntimas, eu também estou. Então tem excelências, tem que ser inevitável, é bonito, você vai, as pessoas vão conhecer mais o Brasil e o seu país. Olha, Leandro, do ponto de vista mais que está de fora do contexto do futebol, o que você acha que essa Copa vai trazer de ganho social? Não, uma Copa é muito mais negócio, é negócio, mais negócio e menos esporte. Lógico, é isso que eu queria isso, porque aí você precisa, pra fazer bons negócios, você precisa ter infraestrutura, você precisa ter acomodações, e o mais importante pro país, a meu ver, é o que vai sobrar da Copa, e não a Copa em si. É o que vai ficar depois da Copa, seja em infraestrutura, seja em conhecimento mundial, quer dizer, os dados mostram que país, acopamentos, mas as Olimpíadas têm esse fenômeno muito mais acentuado. Anos depois que acontece a Olimpíada aí no país, a taxa de turistas nesse país continua alta. Então você tem um ganho, que é um ganho pro país, que é um ganho social, que tem que ser revertido socialmente. Ele pode não ser revertido em nada, ele pode ser acumulado por uma minoria que se apropria desses benefícios. Então, por exemplo, as empresas que acabam tendo quase a prioridade, a exclusividade de exploração de determinados espaços na Copa do Mundo, espaços esses que foram criados e financiados por dinheiro público. No caso brasileiro, mais de 99% dos recursos, segundo os dados que estão disponíveis aí. Então, eu acho que o mais importante pra sociedade discutir é o que é que nós vamos fazer com o saldo da Olimpíada. Onde é que está esse saldo, com quem está e como é que nós vamos distribuir? É melhor do que a gente ficar discutindo se tem espaço no aeroporto, se não tem espaço no aeroporto. Quer dizer, a ampliação dos meios de transporte, da infraestrutura de transporte no país, é um dos saldos que nós podemos ter pro país. Mas isso precisa acontecer e precisa ser distribuído. Essas obras transigem a Copa, necessidade de bons aeroportos. Isso não é para a Copa. Nós estamos sentindo essa necessidade hoje, já. Outra coisa, eu ligo, vou voltar a comentar contra mim mesmo e voltar a realização da Copa. Quando você imagina que esta Copa trará muita gente, tudo louco pra vê-la, é um equívoco. Porque se você pega o mapa no mundo, eu achei que veja o nosso isolamento. Uma coisa é uma Copa do Mundo na Europa. Aí você sai dali e vai ali, aqui você tem que atravessar o Atlântico. Veja os nossos vizinhos, qual é a nossa vizinhança, tá, se tem a vizinhança do Paraguai, eu não estou descerrando. Mas são, claro, são países muito pequenos. São países muito pequenos, esse é que poderão vir pra ver os jogos, tá. Então, é claro, agora pra me derrubar, pra me derrubar, pra me derrubar coisa, porque se sair de Paris e ir a Berlim, você vai ter que atravessar. Tá, é complicado. Bom, agora, essas deficiências que estão sendo apontadas, elas devem ser sanadas, para a Copa do Mundo, elas devem ser sanadas, para o nosso cotidiano, hoje, que sempre ia ter sido feito há 10 anos atrás. Então, a Copa, a Olimpíada, dinamizarão esse tipo de obra. Vamos voltar, daqui a pouquinho eu tenho que chamar o intervalo, pra sequência do bate-papo, daí entrando um pouco na política pra explicar por que nós estamos com essas deficiências até hoje. Daqui a pouquinho eu retorno para o terceiro bloco do Jogo do Poder. Voltamos ao Jogo do Poder pela Rede CNT, hoje com Emerson Servi e Carlos Alberto Pessoa, os meus convidados. Estamos falando aqui de futebol, falando um pouco de Copa do Mundo, e paramos nas deficiências do Brasil. Nós tivemos o primeiro presidente eleito da nossa geração, que foi o Fernando Collor de Mello, que foi cassado. O Itamar Franco sentou no banco do piloto, completou o mandato. Para a figura que ele é, eu acho que ele foi extremamente feliz naquele período, porque entrou numa crise, encaixou o Plano Real, levou o Fernando Henrique para o Ministério da Fazenda, depois para o Presidente da República, veio o governo tucano, 8 anos de governo, segue aquele projeto inicial do Plano Real. E aí vem o Bula, com muito temor de todo mundo, achando que podia, e na verdade o Bula deu sequência, e o Brasil avançou muito, aprofundou muito essas políticas de Bolsa. E nós chegamos agora num governo da Dilma, que promete aí agora, imediatamente, um, vamos dizer assim, uma Blitzkrieger na miséria. Naquela parte que se referiu agora, poucos de pessoas ainda na miséria. E está interessante, porque esse novo governo da Dilma, com uma composição nova, diferente, nós estamos vendo aí o PSDB numa crise desgraçada, o Tem se agarrando no ramo do mato para valer esse rio abaixo, surgindo agora o PSDB do Kassab. O que você acha que nós vamos ter pela frente aí, com esses eventos grandiosos que nós temos de Copa das Confederações, Olimpíada, Copa do Mundo, como é que você acha que vai ser bem rapidamente o Brasil? Porque eu quero entrar já, nós conversamos muito no ano passado aqui com o Serviço, das eleições de governador e presidente, e agora nós já estamos aí indo para a eleição de novo. Assim como o futebol, nós não temos que alterar o nosso calendário eleitoral, e daí? E aí nós entramos na política, que é um esporte grego muito mais velho que esse então, e talvez tão rude quanto, né? Sim. A gente tem que entender que a democracia é um processo em consolidação permanente. Nós nunca vamos chegar no ideal democracia. Só que se nós olharmos retrospectivamente, nós avançamos muito nesse último período de democracia. Primeiro foi o período mais longo desde a República, sem interrupções. Nós já tivemos dois presidentes que cumpriram integralmente seus mandatos, foram presidências eleitos e reeleitos. Tivemos presidente, o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, foi eleito as duas vezes, é no primeiro turno. Nós tivemos duas eleições do Lula, depois ele ter perdido três eleições. Então, ele disputou cinco eleições seguidas para a presidência desse país. E a cada novo período a gente percebe uma consolidação de determinados elementos da nossa política. E pensando que a política vai muito além do óbito do Estado. A democracia, ela precisa se consolidar. Não é só o Congresso Nacional. Não, não é só o Estado. Quer dizer, nós podemos ter uma democracia muito avançada formalmente, no que diz respeito às regras, no que diz respeito ao nosso sistema eleitoral, por exemplo. Então, um dos mais avançados do mundo, um dos mais seguros e informatizados, que atende bem o eleitor. E, no entanto, isso não funcionar para a sociedade. Os nossos eleitos não prestarem contas à sociedade e a sociedade não cobrar essa prestação de contas. Aí, a nossa democracia, ela fica meio capenga, institucionalmente bem desenvolvida, mas, do ponto de vista social, atrasada. O que nos falta é reunir essas duas velocidades. É entender que as nossas normas institucionais, elas devem partir e devem ter consonância com a nossa sociedade. E a nossa sociedade é uma sociedade também nova. As novas gerações estão se acostumando agora a votar a cada dois anos, votar para presidente, depois votar para prefeito, depois votar para governador a cada quatro anos, com eleições a cada dois anos. Isso é muito recente para a nossa sociedade. Então, é um processo de aprendizado e eu tenho a impressão que a sociedade cada vez mais cobra bons comportamentos dos nossos representantes, daqueles que ela elege para fazer parte do Estado, tomar as decisões, para tomar as decisões políticas. Tanto que discursos que ficavam apenas no discurso 10 ou 15 anos atrás, hoje sequer estão nos discursos dos políticos, porque não fazem mais efeito. Agora, as pessoas duvidam muito, né? Nós estamos falando de Copa do Mundo aqui, eu acho que é um bom paradigma desses eventos aí. O tempo inteiro duvidando da competência do Brasil, por causa desse dissenso entre a nossa democracia institucional e a nossa... Não, eu acho que é o Nelson Rodrigues, que era um gênio, né? Mas o que é que você falou naquele, tipo, você se inspirou nele para... Não, não, o que é um gênio? Não, eu vi muito o Nelson, eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, o Carlos Nassim me apresentou. Era uma figura curiosíssima, é, humana. E o Nelson estava falando, tinha aquele negócio que ele repetia, um daqueles sites que, por exemplo, o Otaviani e a Escola Polícia e Psicologia, em 8 mil anos, nunca saí claro, né? O brasileiro é um narciso às amessas, gosta na própria imagem. Quer dizer, nós, então nós chegamos aonde chegamos, somos aí, tem esse PIB aí maravilhoso, os progresso sociais mais graves estão sendo solucionados, o nível de miséria e pobreza diminui, e nós continuamos achando que somos vira-latas.